Ai, que você tá tocando, Rô! Ai, já tá ligando. Ai, querendo, eu vou entender. Ai, querendo, é só cobrar. Gente, vocês não têm vergonha na cara, não? Ligando aqui pro programa ao vivo, é cobrar. Oi? Não tô desligando, não, não, meu bolete. Pelo amor de Deus, sou eu, Bernadette. Passa pra Rose. Fala com ela que eu não tô aqui, não. Ai, querendo, eu acho que ela mandou falar que ela não tá. Tá, porque eu tô assistindo. E eu tô assistindo ela ao vivo aqui. Que isso, gente, depois de velha deu pra mentir? Oi, Bernadette. Que que cê quer, minha filha? Anda que eu tô ao vivo aqui no programa. Credo, Rose. Falando que não tá, que coisa feia. Eu tô desesperada aqui na rodoviária, menina. Você fica de miserinha não querendo me atender. Levaram minha bolsa, Rose. Jesus do Passa Quarto! Levaram a bolsa dela. Como é que foi isso, Bernadette? Ai, Rose, olha, eu tava aqui paquerando o menino do pão de queijo. Aí, de repente, passou um pivete e puxou minha bolsa com tanta força. Que quase levou meu ombro junto. Olha, eu perdi tudo que eu tinha. Ou seja, nada, né? Nada. Nada é o que cê tá acrescentando com o seu comentário infeliz, Rose. Ô, Bernadette, ó. Dinheiro cê não tinha dentro dessa bolsa, né, mulher? Que eu te conheço. É. Menina, o dinheiro eu não tinha mesmo. Mas levaram foi meu pente. Pera aí. Dentro da bolsa tinha um pente, Bernadette. Você tá ligando por causa de um pente? E a roupa de sua viagem? É só essa do corpo mesmo. Eu sou muito simples, menina. Eu fico com o vestido de dia e de noite. Eu lavo, fico pelado no quarto. Depois que cê cai, eu vejo de novo. Ai, Rose, acho que ela fica com a barata solta. Fica quieta, baby. Não dá corda pra Bernadette, senão ela fica ligando pra cá. Ô, Bernadette, deixa eu falar com você aqui, moça. Cê tá fazendo uma confusão toda densa por causa de um pente, mulher. Eu tô trabalhando, sabe? Eu ouvi isso, viu, Rose? Olha, você não desdenda a desgraceira dos outros, não, Rose. Você sabe que pode me levar tudo. Só não leva meu pente feito de espinha de peixe. É o único que dá jeito pro meu cabelo, Rose. Mulher de Deus, que que cê quer que eu faça? Sou a polícia! Compra outro pente, Bernadette! Ô, Rose, faz um pente aqui pra mim na rodoviária, menina. Tá, cê quer que eu largue o programa aqui que tá ao vivo pra eu levar um pente pra você aí dentro da rodoviária? Ai, manda a Bobolete vir aqui. Pega uma bicicleta, ela chega aqui rapidinho. Não, é que eu não posso. É que eu não faço que eu tô com dor na pataca do joelho. Bernadette, não vai ter como não, viu? Ela não pode sair do programa pra ir levar um pente pra você aí não, doida. Tá doida? Tem que ver se baixo. E ó, vou desligar, viu? Tem muita desligação aqui pra nós receber. Nossa, tá com a lista gigante aqui. Tem nada não, viu, Rose. Olha, Deus que te ajude, tá? Eu não lhe desejo mal, porque um bom fim você não há de ter. Tudo que você ganha nesse programa, você vai gastar com seborréia de cabelo. Ó, Bernadette, vou falar se você tá me assistindo. Jogando praga, mulher. Ó, ainda desligou em minha cara essa rapariga. Tá. Deixa ela, viu? Bom, gente, vocês ligam pra cá, viu? Que nós vamos atender os telefones aqui, tá bom, gente? Tchau. Voltamos agora com mais informações sobre o caso da empregada doméstica que foi demitida depois que ela comeu todo o reboco da parede da casa da patroa. Maria Aparecida dos Anjos, gente, foi diagnosticada pelos médicos na faixa etária de mais de 12 milhões de vermes no intestino grosso. O intestino delgado da empregada doméstica já tinha sido todo devorado por esses vermes. Esse vermes é chefiado por um único verme, conhecido como estafilos tijolos, que faz com que a empregada doméstica tenha desejo de comer tijolo. A patroa dela, em depoimento à polícia militar, falou que tava chegando em casa. Olha isso, baby. Depois do bronzeamento artificial, ainda tava com uma cor de laranja. Diz que a empregada avançou nela, minha filha, pra poder morder a própria patroa. Os médicos ainda diagnosticou, gente, a empregada com mais uns verme, que faz com que ela tenha desejo de comer concreto. Ou seja, a menina começa comendo os tijolos e termina na viga da casa das patroas. Olha que história impressionante, Brasil. Que bafo que as empregadas que elas tão se superando, né? Bicha é que desse macho chateada, simplesmente, gente, é que desse macho come balcão da boate. Uma história forte também. É que desse macho, gente, olha isso. Juvelina é que desse macho do Santos Pereira e Silva, tá? Terminou com o namorado, aí ela simplesmente falou assim o quê? Ai, que eu vou na boate. Chegou na boate, quem bebeu uma, bebeu duas, quem bebeu três, não passou a dor de cotovelo, que ela falou assim... Ai, perdão. É que desse macho dá mais uma dose. O garçom que eles conheciam ela por ser barra quenta, falou assim, que não, que, felizmente, não servimos mais. A bicha não se fez de rogada, abriu a calinona e começou a comer o balcão da boate. Comeu, 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 comeu. Quem é que desse macho é que ela chegou na hora que vendia o chope, é que dessa aquela parte de inox. Quem é que desse macho, ela quebrou o rote. Quem é que desse macho, ela não pode mais comer. Como é que é, bebe? Deixa eu ver se eu entendi aqui essa história. A bicha não tinha dinheiro pra comprar mais bebida, porque o garçom não quis dar ela. Ela comeu o balcão de madeira da boate. Comeu, porque quem é que desse macho, existe um verme, quem é que desse macho, que algumas bichas têm, quem é que desse macho é o verme cupim filococcus. Quem é que desse macho é o verme de cupim, tá? Quem é que elas bichas conseguem comer pau, tá? E madeira, tá? Mas, infelizmente, é com inox, nem cupim pode. Ai, bebe, olha que história mais mentira. Gente, fica por aqui, tá? As notícias diárias. Voltamos qualquer dia depois dessa história. Ai, bebe, pelo amor de Deus.